E duas medidas provisórias vão repassar dinheiro para assistência e recuperação de cidades atingidas pelas fortes chuvas no ano passado. Quem tem mais informações é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você! Bom dia, Natália, bom dia a todos. Pois é, uma dessas medidas provisórias abre crédito extraordinário de 700 milhões de reais para as regiões brasileiras atingidas pelas fortes chuvas do ano passado. Esses recursos serão destinados principalmente para os estados da Bahia e também para Minas Gerais. 200 milhões vão para a distribuição de alimentos e outros 500 milhões serão destinados ao Sistema Único de Assistência Social, o SUS. Na Bahia, cerca de 470 mil pessoas estão em situação de vulnerabilidade devido às inundações. Em Minas Gerais, esse número ultrapassa os 40 mil atingidos. Já outra medida provisória, aprovada ontem, destina recursos para o Ministério da Infraestrutura. Neste caso, são 418 milhões de reais para a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas em 14 estados. Natália? Obrigada, Glauco, pelas informações.